Eu quero 10 milhões de dólares por ano para o resto da minha vida. Deixe-me ver se entendi. Você acha que seu cliente, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, é em segredo um justiceiro que passa as noites fazendo mingau de criminosos com as próprias mãos e pretende chantagear esta pessoa? Boa sorte.